Um eco-show, dois eco-shows. Portanto, pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje vou-vos falar de como é que adquiri estes eco-shows em Portugal através da Amazon de Espanhola. Eu tenho sempre vindo a falar de vários métodos de como é que dá para mandarmos vir da Amazon de Espanhola àqueles produtos que eles não enviam para Portugal, especialmente os produtos do ecossistema Amazon, estamos a falar do eco-show, do eco-dot, do Fire TV Stick, esse tipo de materiais que por norma a Amazon espanhola não manda para Portugal, nem a Amazon alemã, nem nenhuma outra Amazon europeia. E hoje eu vou-vos falar do método que funciona, eu já no passado falei de métodos alternativos, aqui de, digamos, de pequenas lacunas que permitiam aproveitar o sistema da Amazon ou, por exemplo, a Media Market espanhola, e agora vou-vos falar do método que funciona porque não é nenhuma lacuna, é mesmo uma forma que os CTT fizeram para funcionar e não é só para a Amazon, depois funciona para outros sistemas. Eu vou-vos falar dos passos, não vos vou falar detalhadamente porque o Rui Tukayana já falou sobre o método todo muito detalhadamente, portanto não vale a pena eu estar a fazer um vídeo detalhado, mas sim para falar como é que foi a minha experiência. Depois se vocês quiserem ver o vídeo muito detalhado, se não perceberem alguma coisa que eu disse, vão ver o link que eu vou deixar na descrição e lá vocês conseguem ver mesmo tudo. Eu vou só pôr os passos principais para vocês terem noção do que é que vocês têm que fazer para poder comprar produtos da Amazon espanhola que não são enviados para Portugal, ou seja, que aparece aquelas letras de vermelho a dizer não enviamos para Portugal. Portanto, o CTT tem um serviço que é o Express2Me, que é um serviço que tem uma morada virtual em Espanha, nos Estados Unidos e no UK. Isso significa que vocês podem enviar produtos para essas moradas e depois o próprio serviço reencaminha para Portugal. É claro que é um serviço que tem custo, não é um serviço de graça, enquanto nós compramos na Amazon espanhola, se desse para enviar para Portugal não pagávamos os portes. Neste caso, nós não pagamos os portes para essa morada virtual, mas depois pagamos os portes para mandarem dessa morada virtual para cá porque já estamos a fazer o serviço com o CTT. Este serviço funcionou comigo, tenho vindo a ver feedback, tem funcionado com as pessoas, o serviço tem sido um bocado lento, ou seja, a parte de redirecionar de Espanha para Portugal, tem sido um bocado lento, entre o processo todo que tem sido feito, para mim resultou bem, foi super rápido. Agora, não quer dizer que às vezes não possa demorar tempo. O que eu tenho visto é que dentro dos grupos que se fala sobre isto, as pessoas têm sempre recebido os produtos. Demora às vezes um mês, mas acabam por receber. E não se podem esquecer que depois da Amazon entregar na morada virtual, vocês têm que se queixar é ao CTT se existir algum problema. Para a questão de garantia, não tem nenhum problema com a garantia, porque depois podem enviar de Portugal para a Espanha novamente, diretamente para a Amazon, e não vão ter nenhum problema com a garantia. Portanto, nesse aspecto eu não estou preocupado. Agora o que é que vocês devem ter em conta? Devem ir ao site do CTT. Eu vou deixar os links todos também na descrição para vocês saberem os passos que têm a fazer. têm que fazer uma conta no site para terem a morada virtual, pôr os vossos dados, e a partir daí vocês vão receber uma notificação no e-mail, vão ter que confirmar a conta, e a partir daí vocês passam a ter uma morada virtual. Podem ir lá à zona de Espanha e têm uma morada virtual espanhola. Eu só vou falar especificamente para a Espanha, porque é o serviço mais barato, não vão ter problemas com a alfândega, enquanto que se for a morada virtual do UK ou dos Estados Unidos, depois vocês vão ter que pagar a alfândega. E na Amazon Espanhola, a mais-valia é mesmo quando vocês apanham estes produtos em promoção. Este EcoShow 5, eu comprei os dois pelo preço de 1 e depois só paguei os portes. Também já vou falar para a frente, mas basicamente fiquei com os dois pelo preço de 1. Os portes são relativamente baixos, falando de Espanha, portanto compensam-me bastante. Sendo assim, vocês, pelo Express2Me, conseguem ter a morada virtual espanhola. Vocês têm que pegar nos dados da morada virtual e têm que ir à Amazon e colocar estes dados como a morada de envio. E assim, a Amazon já vos vai permitir mandar para essa morada, porque é uma morada espanhola. Vocês têm que copiar exatamente os dados que têm na vossa morada virtual no site do CTT. Copiam os dados, colam os dados do lado da Amazon. A Amazon vai dizer que não reconhece a morada, mas não há nenhum problema. E a partir daí, quando vocês vão escolher os produtos, como o EcoShow ou o EcoDot, o que quiserem dentro do ecossistema Amazon, vocês vão escolher o que querem entregar nessa morada. Não se podem esquecer é que devem pôr essa morada como uma morada de entrega, mas devem colocar como faturação a morada final onde vocês querem entregar os produtos. Ou seja, vocês quando fizeram a vossa inscrição no Express2Me, vocês colocaram qual é a morada onde querem entregar e eles deram-vos a vossa morada virtual. Na Amazon, vocês devem pôr a mesma morada como morada de faturação, a morada onde é para entregar, porque isto depois o site vai-vos pedir informação para confirmar que está tudo correto. Portanto, vocês no site da Amazon colocam a vossa morada espanhola e a partir daí a Amazon vai mandar para a vossa morada virtual. Em termos de processo, está tudo feito. Depois, o que é que acontece? Quando chegar à morada espanhola, passado alguns dias, vão receber uma notificação a pedir a informação do que é que está dentro da encomenda. Portanto, aí pode ser uma questão de só colocarem o valor e a descrição da encomenda ou podem ter que mandar a fatura. E é por isso que eu estava a dizer que era importante vocês colocarem a morada de faturação igualzinha à morada de entrega que vocês colocaram no CTT. Se for preciso mandar a fatura, vocês mandam a fatura. Senão, só tem que pôr o valor a mandar. Vão logo ter uma mensagem para pagar. Pagam o valor dos portos. Em relação aos portos de Espanha, eu paguei de base 6 euros e o resto foi por causa do peso. Estas duas pesavam 1,5 kg e eu paguei 8,30 euros para os CTT me enviarem depois da morada virtual para Portugal. Em termos temporais, como é que isto aconteceu? Eu fiz o pedido à Amazon no dia 2 de março. A Amazon entregou-me a encomenda na morada virtual a 8 de março. A 10 de março eu recebi então a notificação a dizer que já estava lá o produto. Ou seja, entre 8 e 10 de março foi o tempo que eles demoraram na morada virtual para processar a encomenda. No meu caso, já ouvi dizer em situações que demoram mais tempo. Mas demorou-me de 8 a 10 de março. Eu no dia 10 de março recebi a notificação. Todas as notificações recebem-me por e-mail. No e-mail que se registam no Express to Me. Portanto, eu fui recebendo sempre e-mails com o processo. A partir do momento em que eu paguei, tive que colocar então o valor da encomenda. Tive que colocar se estava tudo correto. Pagar com o cartão de débito. A partir do momento em que eu paguei, eles disseram que estava tudo ok. E eu recebi a encomenda do dia 11 de março. Como podem ver, no meu caso, isto correu muito bem. Eu tenho a indicação de pessoas. Que a encomenda chega à morada espanhola, por exemplo, no início do mês. E só no fim do mês é que recebem a notificação para pagar. E a partir do momento em que pagam, recebem em cerca de uma semana. Portanto, aqui a questão que vocês devem ter em conta é que o tempo pode ser diferente. Para já ainda não tive relatos de se perderem as encomendas. Não tive relatos nesse sentido. Não nos podemos esquecer que se perder, depois nós temos que relamar com o CTT. E temos que ver como é que funcionam os seguros deles. Mas se forem encomendas muito caras, eles de certeza que vos vão dar o dinheiro através do peso da encomenda e não do que é que ia lá. Portanto, é só mesmo essa questão é que eu não vos posso garantir. Pois com o CTT vão fazer sempre um bom serviço. Mas pelo menos comigo correu bem. E é um método legal, é um método que funciona. E tenho visto que muita gente tem utilizado. Portanto, vocês registam-se no Express to Me. E vocês colocam a vossa morada virtual no site da Amazon. Da Amazon mandam vir para lá. Passado alguns dias, quando chega lá, a encomenda é processada na morada virtual. E só quando vocês recebem a notificação, confirmam o que é que é e fazem o pagamento, é que eles depois reencaminham para Portugal. No meu caso, como eu estava a dizer, eu paguei 8,30€ e comprei os dois pelo preço de um porque estava em promoção. Portanto, isto é muito vantajoso para vocês comprarem quando está em promoção. Não se podem esquecer é que, no meu caso, estes dois vieram juntos, mas se por acaso a Amazon não tivesse stock, tinha separado e eu tinha recebido duas encomendas. Em duas encomendas, eu ia pagar 8€, se calhar pagava um bocado mais, mas ia pagar, se calhar, 7€ por esta e 7€ por esta. Portanto, vocês pagam por encomenda, em conjunto, e pelo peso. Se a Amazon vos dividir a vossa compra em várias encomendas, vocês vão pagar por cada uma. em termos de preço dos CTT, é 6€ base e depois o resto é calculado tendo em conta o peso. Claro que se forem coisas muito grandes, pode não compensar, mas até cerca de 2kg e produtos assim relativamente pequenos, vocês podem considerar que, em princípio, o reencaminhamento vai custar cerca de 8, 9€, 10€, se calhar no máximo. No meu caso, 8€ e 30€ para receber estes dois produtos. Portanto, pessoal, em termos de processo, se vocês tiverem alguma dúvida mais detalhada, vão ao link que eu deixo na descrição, que temos outro youtuber que fez mesmo os passos todos detalhados e tentei dar um resumo para também vos relatar mais a minha experiência e não tanto fazer o processo, porque alguém já o tinha feito. E este método, eu acho que, em princípio, os CTT tendo mais gente a utilizar, acho que o vão melhorar e vão torná-lo mais eficaz. Mas, para já, ninguém tem perdido encomendas, mas não nos podemos esquecer que pode sempre haver este problema de termos uma entidade metida no meio. Não é a Amazônia mandar-nos diretamente para casa, mas sim para uma morada virtual em Espanha. Portanto, temos depois ali mais uma entidade para reclamar se houver algum problema, porque, de parte da Amazônia, eles entregam na morada virtual, portanto, para eles está tudo feito. Depois, para garantia, não há nenhum problema, falamos com suporte se precisarmos de alguma coisa e temos que reencaminhar para a Espanha diretamente, porque aí já podemos nós mandar diretamente para a Espanha. Mas pronto, pessoal, espero que isto seja útil para vocês, para vocês, às vezes, apanharem promoções, porque, como eu estou a dizer, se vocês apanharem estes produtos em promoções, valem a pena, porque, por norma, estão quase a metade do preço quando estão promoções, ou basta custarem menos 8, 9 euros, que já fica o preço e que seria de esperar, porque depois, às vezes, vemos estes produtos à venda cá em Portugal, em algumas lojas, em que custam o valor deles e ainda temos que pagar mais suportes, assim, estamos a conseguir ter um produto diretamente da Amazon, com um reencaminhamento e vamos conseguir equipar a nossa casa com produtos Amazon. O meu objetivo vai ser mesmo eu começar a utilizar este Checo Show com o Echo Dot, fazer mais automatizações em casa e isto acaba por ser a base para eu conseguir ter mais pontos em casa para poder fazer a integração com a Alexa. Portanto, pessoal, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se eu me esqueci de algum detalhe, deixem nos comentários que eu respondo a toda a gente e tento ajudar. Também, se já utilizaram o serviço, deixem nos comentários como é que foi a vossa experiência, quanto tempo demorou, para também as pessoas terem mais ou menos uma noção. Posso dizer que, para mim, isto correu super bem. Eu encomendei em março e recebi em março, portanto, não tive mesmo nenhum problema e os produtos estão aqui e eu agora só tenho que instalar e começar a utilizar. Queria era fazer este tutorial também para vos falar do serviço e para vos explicar como é que ele decorre e como é que vocês podem fazer. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.